Está pronto o máximo, parecido o 23, Lagos. Vai no ponto fraco da mão de Cristo, o portão da trilha! Vai no ponto fraco, jogou. Olha, esticada para cima, meu Deus do céu! Olha que dá! Espetáculo, menino, ponto do lado esquerdo! Lembrou para a direita, lá vai... ...de... 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 ...fraco da mão de cá, da mão de Cristo! Ei, se esse é o ponto fraco, imagine o ponto forte da mão de Cristo! Olha a impulsão desse animal, a galera vibrou porque percebeu que pulos altos geralmente desconcentram ou fazem o cowboy apelar, perder a posição, mas ele manteve um bom equilíbrio, bom jogo de cintura, administrou totalmente a maldaria, aguardando os números do cowboy do Mato Grosso do Sul, 86.50! A primeira bola é muito grande, que fica bonito e vai no samurai, é dono de um roping bucks boom, de um roping bucks boom, vem dado lado esquerdo, logo direito, sindicato rural, ela mudou, foi perna do capricho lá então, cita no block, abre a porteira, jogou, olha o samurai começou na boca do bala, ele direita, quebrou paleta, joga pra cima do O NITAMAR TIPAL VELEIRA E esse é o Carleão O sinal de positivo do Farofa Fala Carleão Esse sinal de positivo vai ser avaliado Olha o tamanho desse animal Eu aposto que chega nos mil quilos E a agilidade que tem Gira próximo do preto É um touro que tem muita impulsão E o cowboy administra bem No finalzinho O touro puxa ele na lateral Já tinha dado os dois segundos Vai ter nota o Rodonias É da JB do João Batista Portando alunos promoções Vem de Claudio Cabe a torcida dele A primeira jogou É todo pensado Vai no faroeste O NITAMENINO Acompanhou Jogou o braço Sim E lembra o saco O sinal de positivo Vai ter nota É Os cowboys daqui de Claudio Hoje tiveram uma má Puta de fish E esse cowboy Venceu por muita vontade O touro tava jogando ele pro lado de fora Ele olha pra trás Joga o braço de equilíbrio Lá pra trás e entra no ritmo do touro Quase que ele toca A mão de equilíbrio Valeu a garra Nos dois últimos pulos Fala com ele, Fabão O Sebastião O Sebastião vem de Claudio O meu predador Ele vem de Claudio Minas Gerais A torcida tá aí É toro da Sota Tem capricha Rafael Portão da MS Vai tocando em todo Em cima do Rafael O Sebastião jogou É de Claudio Em cima da mão Vai lá Rafael Busca menino Bota o palmo de Claudio Tineiro Bate palma pra ele E tem o palma Rafael Sebastião De Claudio merece palma É Ele comemora com os amigos Porque ele tá montando em casa E a responsabilidade é maior Observe que ele faz um trabalho sincronizado com o touro O touro entra girando Pra direita Em cima do braço que ele segura a corda Braço de equilíbrio Parece que ele joga Pra encontrar com a anca do touro Valeu Bom trabalho 87 pontos pro Claudio E é assim O treme de Jonathan vem de São Milho Ele vem de Adolescente do Neto Prearo Ele vem do Adolescente do Neto Prearo Ele a brincando com a matéria É do Adolescente É do Adolescente do Neto Prearo Davi em cima da mão Capricha Menino Busca Sinal de positivo, Carla Sinal de positivo E que trabalho que esse cowboy teve em cima do touro O touro gira com muita velocidade Levando o tronco dele pra frente E olha o tanto que ele tem que jogar o corpo atrás Pra entrar no ritmo do touro O Romulanense trabalhou muito E vai ser recompensado com a nota Na descida Os salvavidas entraram de uma forma boa Efetiva pra liberar o cowboy no perigo 87.125 É, essa aí até o presidente tirou o chapéu Porque a recuperação desse cowboy É digno de ser um ACR mesmo O touro de muita agilidade O touro colocou ele pra fora E aí na hora que o touro Dá aquela focinhada no chão girando Ele reposiciona Bom trabalho de cintura Bom trabalho com braço equilíbrio Mantendo total domínio da montaria Aguardando os números 87.75 Nós somos ACR Até a próxima Tchau Obrigado.